Olá gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, livro português do Neto do Mundo, a gente vai fazer a correção das questões sobre figuras de sintaxe. Essas questões estão na página 181 e 182, apenas a primeira, a primeira e a terceira questão, e na página 188 até a 190, a primeira, a sexta questão. A gente vai corrigir ali que a gente passa na última hora que a gente teve, de livro português, e agora a gente vai corrigir. Construindo o conceito, os figuras de sintaxe. Leia este cartão de Angeli. Observem aí o cartão. Aqui está um ponto claro que ele foi escaneado, mas eu vejo que vocês dá para ver melhor. O importante é que vocês lerem aí o cartão. As eternas dúvidas dos adolescentes. Você, Felipe, se perguntando o que vai ser quando crescer, a Angeli responde. Se liga, não há sozinho sobre hipóteses. Observe aí o que o rapaz disse, né? Agora vamos lá. O cartão mostra um diálogo entre dois adolescentes. Relaciona as partes verbal e não verbal do texto. Levando a tantas hipóteses. Por que os adolescentes sejam igual? Aliás, onde os adolescentes sejam igual a função deles nesse lugar? Justifique-se a resposta relevante do texto. Eles parecem estar em comunidade pelas características das Constituições, que aparecem ao fundo, muito próximas a um, umas às outras, pequenas e numerosas. E a função deles parece ser a de defender ou atacar interesses de algum grupo, pois portam armas pesadas. A pergunta feita por um deles é um questionamento comum dos adolescentes. Que tipo de conteúdo você espera com a resposta para essa pergunta? Espera-se que a resposta contenha uma profissão. A pergunta que o rapaz perguntou e se realmente eles esperaram que o outro respondesse com uma resposta de profissão. Se dissesse ser médico, se é que ele é um doutor, professor, enfim. Mas, infelizmente, a resposta dele não foi essa, né? Porém, vocês só podem responder isso aqui. Letra C. A resposta mostrada no cartão confirmou ou quebra a expectativa indicada por você no item anterior? Ela quebra a expectativa. Por quê? A pergunta exigia... A gente esperava que ele respondesse com uma profissão. Porém, ele não respondeu. Então, quebrou a expectativa aí nossa, né? Segunda questão. Há no cartão três formas levais cujos sujeitos não aparecem explícitos. Identificam-se. Quais são? Vai ser, se liga e raciocínio. Deduzam quais os sujeitos de cada uma delas. Respectivamente, os sujeitos são. Você, vai ser, você se liga e eu raciocínio, né? A gente pode perceber isso aí. Os sujeitos são esses aí. Terceira questão. A presença da palavra hipótese é fundamental para a construção de sentido do cartão. Tá? Qual a ideia da pergunta do primeiro adolescente é considerada hipótese na proposta do amigo dele? A ideia de que ele vai crescer. Tendo em vista o contexto do cartão, conclua, porque ele considera que essa ideia seja apenas uma hipótese. Porque, cada natureza perigosa do trabalho dele é provável que nem cresça, pois são grandes as chances de morrer antes, né? Por isso que ele diz que não trabalha com hipóteses. E por isso que a gente pode compreender, fazer produzir sentido ao texto, né? Agora, já partindo para as primeiras, segundas, terceiras, quarta, quinta e sexta questão, ainda sobre as perguntas de sintaxe, vamos lá para a página... Lá para a página 128. A gente vai responder, a partir da página 128, as questões de 81 a 6. Leia os dois cartazes de divulgação de campanhas a seguir e responda as questões de 1 a 3. Para você responder as questões de 1 a 3, da página 188 e 189, vocês precisam ler esse cartaz. E o outro cartaz que tem na página seguinte. O primeiro cartaz é, é legal para você, é legal para o país, né? Vocês devem ter visto essa propaganda já na televisão. E o segundo cartaz diz, vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher, né? Então, vamos lá, com base nesses cartazes, vamos responder aí a o que se pede. Primeira questão, relação aos textos verbales, não verbales, cartazes. Que instituições são responsáveis por cada um desses cartazes? Primeiro, primeiro cartaz, a instituição responsável é o Tribunal Superior do Trabalho, TST, e o Sistema Unido da Saúde, para o segundo cartaz, é o SUS. Como vocês podem perceber, o próprio cartaz tem aqui, ó, o nome SUS, né? Aí, a letra B da primeira questão, identifique a campanha veiculada para cada um, bem como seu público-alvo. A campanha, o incentivo contra a contratação de jovens aprendizes, cujo público-alvo são empresas e empresários, e o segundo quadro é a vacinação contra o HPV, cujo público-alvo são meninas e responsáveis por meninos menores de idade, né? A letra C diz o seguinte, identifique o suporte que foi representado em cada cartaz e reduza. Qual é a relação desse suporte com o contexto de cada campanha? Um muro grafitado e um mural de cortiça em papéis e adesivos pregados, tanto o muro grafitado quanto o mural, que estão relacionados ao universo adolescente, chamando a atenção do público-alvo, da campanha para o assunto dos cartazes, né? Segunda questão, foram empregadas escrituras de sintaxe, que é o conteúdo que a gente vai focar aí, na construção de ambos os cartazes. Letra A, indique e explique duas figuras que compõem o primeiro cartaz aí, ó. O primeiro cartaz, temos a anáfora, que na reflexão da estrutura é legal, certo? E elipse em legalize aprendiz, como se dissesse legalize a situação do seu aprendiz. São essas duas figuras de sintaxe que a gente pode perceber no primeiro, na primeira campanha. Letra A, indique e explique uma figura que compõe o segundo cartaz, né? O primeiro cartaz é esse, o segundo cartaz a gente vai ver a figura de sintaxe, elipse, né? Que elipse é a contração de uma palavra que a gente pode facilmente identificar. Que proporciona, promove, favorece proteção para a menina, proporciona, promove, favorece saúde para a mulher, né? São essas palavras aí que podem estar em elipse, que podem estar aí subentendidas nos cartazes aí. Então, a figura de sintaxe é esse, elipse. Terceira questão. Explique que como os elementos não verbais dos cartazes estão associados à figura de sintaxe entregadas, contribui para a finalidade e a construção de sentido dos dois textos. A reconstrução de um muro grafitado e um mural de cortiça chamam a atenção, pois remete a um universo jovem diretamente relacionado ao contexto das campanhas. As figuras de sintaxe também chamam a atenção dos leitores, pois dão maior destaque e conferem mais expressividade aos textos verbais. Tá? Basicamente isso, a resposta aí da terceira questão. Agora, para a gente passar lá para a quarta questão, e aqui, para a gente, necessário fazermos a leitura desse quadrinho aqui, né? Dessa chave. Rapaz, que negócio é esse? Corzário mascarado. Aí a gente fica pensando, né? Corzário tem inteligência. Corzário tem a estraustase. Corzário tem a cruz. Corzário é o eleito. Corzário é a esperança de um povo. Aí a gente fala, né? Puts, e eu achando que o mascarado era uma causa da máscara, né? Ele pensou. Quarta questão aí com relação a essas chaveszinhas. O interromptuor, Corzário mascarado, faz um comentário no último quadrinho. De acordo com o contexto, o que é sentido que atribuiu a palavra mascarado? E por quê? O sentido que atribuiu é o de pretencioso, como é escrito. A repetição de, ou corzário é eleito, e corzário é aquilo, mostra o excesso de importância que a personagem se dá, né? Letra B. Que figura de linguagem é empregada nessa frase que ele utiliza no final? Ele utiliza a figura de linguagem e ironia. A ironia, gente, é uma figura de linguagem. No nosso dia a dia mesmo, a gente costuma utilizá-la. E ela é considerada também como uma figura de linguagem, tá? No segundo quadrinho, o latim, ela corre uma anáfora, né? Identifica. Qual é a anáfora essa? A repetição do sujeito, o corzário em todas as orações. A anáfora que acontece é essa, tá? Letra B. Que escreva as orações desse quadrinho, transformando-as num único enunciado e fazendo uso de polissíndeto. Fica assim, ó. O corzário tem a ostácia, tem a força, e tem a inteligência, e é o rei, e é a esperança de um povo, né? Letra C. Que faz uma nova versão desse enunciado, que é um assíndeto. O corzário tem a ostácia, a força, a inteligência, é o rei, e é a esperança de um povo. Observe aqui que polissíndeto é o quê? Repetição do i, né? A gente utilizou o polissíndeto aí, retirando a palavra do corzário, a repetição da palavra do corzário, e fazendo a repetição do termo aditivo i. Esse tipo de uso, a gente classifica como polissíndeto, tá? Esse tipo de figura de linguagem. Já o assíndeto, gente, é o quê? É quando a gente retira esses termos aqui, né? A gente retira o i e acrescenta apenas as vírgulas, tá? O assíndeto é o universo do polissíndeto. Na letra D diz o seguinte, Na sua opinião, qual das três formas do termo é a mais adequada para a situação? Espero que a pessoa responda que a versão original é a mais adequada, pois reitera a característica do personagem. Então, dentre essas três, a que seria mais adequada ao texto mesmo, é a que já está no texto, a repetição da palavra corzário, né? Agora, já, sexta questão, né? Sexta e última questão, diz o seguinte, Os problemas são frases curtas, geralmente, de olhadinha popular. Essa sexta questão não é mais com relação à chá de lá, tá bom? E que provoca transmitir um ensinamento. Por serem curtos, apresentam com frequência elíptices e zêbulas, duas figuras de sintaxe, aliás. Fazendo as adaptações necessárias, respeito dos problemas a seguir, explicitando os termos subentendidos. Veja o exemplo. Casa de enfermeiro, espelho de pau. Em casa de enfermeiro, o espelho é de pau, tá? Aqui, tá sendo utilizada a figura de sintaxe, subtraindo e a palavras, e aqui foi utilizado de maneira mais extensa. Em casa de enfermeiro, o espelho é de pau. Letra A, como é que fica? Em Roma, como os romanos. Em Roma, haja como os romanos. De maneira extensa, fica assim. Letra B, eleição e mineração, só depois da apuração. Ficaria de maneira extensa, fica. O resultado da eleição e o da mineração, só se conhecem depois da apuração. Letra C, mais perto do rei, mais perto da folpa. Quanto mais perto se está do rei, mais perto se está da folpa. Letra D, novo rei, novas leis. Sempre que há novo rei, há novas leis. Letra E, cada cabeça, uma sentença. Por extensa, fica em cada cabeça, há uma sentença. Letra F, muito risco, pouco, siso. Orestência, fica onde há mais risco, há pouco, siso. E é isso, gente, sobre figuras de sintaxe. A conversão é essa. Obrigado pela atenção de vocês. E até uma próxima aula, com um novo conteúdo, logo no coração. Tchau, tchau!